Então, como eu já havia comentado no Discord da disciplina, a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Eu não vou pegar e ficar pegando um problema e implementando ele passo a passo com vocês. Eu vou pegar um problema que eu já implementei aqui, o código, especificamente ele gera uma figura do fractal de modelbrote. Vou passar com vocês pelo código, e aí eu vou fazer uma paralisação desse código. A técnica que eu vou usar para fazer paralisação é parecida com a Evalmonad, que vocês estão acostumados, bom, vocês já viram, mas ela é uma diferente, que eu não mostrei para vocês ainda. É chamada de Parmonad. Eu vou comentar as diferenças e por que que, às vezes, você vai querer usar uma, às vezes, você vai querer usar outra, conforme eu for mexendo. Tá bom? E aí, depois, a gente vai dar uma olhada no desempenho e tentar fazer umas, alguns ajustes ali no código, na versão paralela, para mostrar, olha, desse jeito, nessa máquina que eu estou executando, pelo menos, essa parece ser a melhor versão, ou essa parece ser a melhor versão, então. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vocês devem estar vendo a minha tela do meu editor de texto aqui, no meu IMAX, né? E eu vou passar rapidamente nesse código. Então, esse código aqui, o arquivo aqui é fractalsec, né? Sec de sequencial. Ele é um cara que calcula uma figura no monoblote. Então, deixa eu abrir um terminal aqui. Ué, não está funcionando o quê aqui? Quanto é que ela está falhando? Pronto, foi. Então, eu vou roubar esse cara aqui, esse terminal. Eu vou compilar, não sei se vou mexer no código depois, e vou executar. Então, stack exec, chama fractalSS de sequencial, né? E ele recebe como parâmetro o... Qual que é o número em pixels, né? Do lado da figura que eu vou gerar. Então, vamos dizer que eu vou gerar uma figura aqui de 1024, por 1024, né? Então, bota esse cara para rodar. Ele está rodando aqui. Diz que rodou. Então, ele gerou uma figura aqui, formato PPM. O formato PPM, ele é um formato bem cômodo. Não sei se vocês conhecem, mas é um formato bem cômodo para gerar imagens, porque você tem o PPM que é basicamente uma sequência de bytes. Então, você quer colocar um pixel, você tem os valores do RG e do B, né? Você coloca 3 bytes, um valor para cada um, né? RG e B, 255 variações cada um, e é um byte atrás do outro, né? Então, basicamente, é um bitmap, e é bem fácil de escrever. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco o código que escreve ele. E aí, a gente pode abrir essa figura aqui. E está aí o fractal que ele acabou de gerar. Do jeito que eu implementei o código, ele sempre gera essa área do fractal, que é uma área interessante, dá para ver ali as fronteiras, da parte que o número de alterações explode, da parte que não explode ali. Então, eu fiz algumas maracutaias no código para ele pegar sempre essa região. Como é uma figura estática, é interessante a gente escolher uma área ali que seja de interesse. Então, tá. Então, ele roda, ele gera esse arquivo aqui. Eu posso gerar ele em várias resoluções, basta eu passar aqui a resolução diferente, mas ele sempre vai rodar na mesma região, né? Eu fiz o código de maneira que ele faça isso sempre igual. Então, vamos dar uma olhada como que funciona esse código aqui. Vamos começar aqui do final para o começo. Então, a minha função main, ela recebe alguns argumentos, então, usa essa função getArgs. Essa função getArgs, ela está definida no System Environment, que eu fiz o import lá em cima. E aí, ela pega o primeiro argumento e transforma no inteiro, né? É um problema bem simples, né? Sendo justo, eu deveria ter verificação inteiro mesmo, se usaram o digitou nada errado, ou dar uma mensagem de erro, informando, olha, você tem que passar com esses parâmetros. Mas é uma coisa bem simplória aqui que eu estou fazendo. E aí, ele chama essa função runFractal, que passa com o parâmetro, o size aqui, né? Que é basicamente a resolução de cada um dos eixos, né? Ele sempre gera uma figura quadrada. E aí, ele faz o seguinte. Ele pega, e aí tem uma sequência de coisas aqui que ele faz. Bom, então, ele calcula o fractal dada aquela resolução. Ele não precisa de mais coordenadas, porque ele sempre calcula daquela região, né? Como eu falei. Aí, ele serializa esse cara aqui num formato ppm, já já a gente vai ver como ele faz isso. E eu estou usando para escrever esse runPut. Esse runPut é um cara que é uma maneira de escrever dados binários e ele é muito eficiente. Então, esse cara gera uma lista em dados binários e esse cara aqui escreve ele no arquivo. E aí, eu mando aqui, na verdade, aqui eu estou criando uma receita, né? Uma ação de I.O. E aí, eu mando escrever no arquivo, o nome do arquivo aqui, o que eu quero fazer e ele imprime e feito. Tá? Então, essa parte aqui é simplesmente burocracia para fazer o que a gente precisa. Vamos dar uma olhada nessa função serializa como ela funciona. Então, ela recebe um inteiro, que é basicamente a dimensão, o lado da figura, uma figura quadrada sempre, uma lista de RGBs e devolve um put. Um RGB, nada mais é, eu defini ele aqui em cima, cadê, onde que está? Está aqui. Nada mais é que um data type, que são três palavras, oito, né? Basicamente um byte. Então, RGB são três bytes, um para cada cor. Se eu quisesse escrever uma figura com transparência, teria uma outra aqui, nem sei se o PPM aceita transparência. Enfim. Então, é uma maneira de representar aqui cada um dos pixels. Esse RGB nada mais é que cada um dos pixels. Voltando aqui, então, ele pega, dado um inteiro, que é o lado da figura, dado uma lista de RGBs, que são os pixels do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, ele devolve um put. E o que ele faz é o seguinte, ele escreve um header e o header do PPM tem vários tipos, né? Se você entrar na página da Wikipedia do PPM, você vai ver, tem P1, P2, P3, P4, P5. Uns são preto e branco, outros são texto puro, outros são binários, né? O P6 é colorido e é binário. Então, eu falo, olha, escreve aí o P6, a resolução da minha figura, porcentagem, porcentagem, de size e size, ela é quadrada, como eu falei, e o valor máximo, né? Vai de zero até 255 cada um dos pixels. Então, você pode ter uma profundidade de cores maiores do que 8 bits por pixel, se você quiser, do que, na verdade, 24 bits por pixel, se você quiser, né? Você pode ter 32, pode fazer o que você quiser. E aí, ele pega, tem uma função aqui, uma função utilitária, simplesmente pega um RGB e devolve como se fosse uma lista. E aí, eu pego essa lista de RGBs, aplico a função map em cada um deles para transformar numa lista, daí fica a lista de listas, né? De RGBs, e uso concat, né? E aí, como isso é muito comum, tem o concat map, que já faz os dois ao mesmo tempo. Então, acabo aqui com uma lista de pixels, e eu simplesmente faço um sbpack, né? Para poder escrever esse cara aqui, né? Desse jeito. Sb aqui é o import que eu fiz, que é o byte string aqui. Né? O byte string, quando você está trabalhando com bytes, é muito mais eficiente você usar um byte string do que você usar, por exemplo, uma lista de bytes. Porque uma lista de bytes, lembra, é uma lista ligada. E por ser uma lista ligada, você tem o que você está guardando, que é um byte, oito bits, e mais um ponteiro para a próxima célula da sua lista ligada. Na máquina que eu estou rodando aqui, é uma máquina de 64 bits. Então, basicamente, vai ser 64 bits de ponteiro. Então, vão ser oito bytes de ponteiro, mais um byte de informação. Então, tem um overhead enorme se eu fosse guardar os bytes com uma lista. Então, por isso, eu transformo elas em uma byte string aqui. Por que eu não trabalhei o tempo inteiro com byte string? Bom, porque trabalhar com lista é mais conveniente, né? Então, por exemplo, com catmap, essas coisas, não tem byte string de uma maneira tão fácil. Até tem, mas não é tão fácil de trabalhar. Então, é assim que a gente serializa uma figura PPM. Não tem segredo. É um byte atrás do outro, cada três bytes um pixel. Beleza. Aí, tem a função fractal, que é o cara que realmente calcula aqui as coisas que a gente está interessado. Olha só como ela funciona. Eu vou, usando essa lista de comprehension aqui, ele vai, para cada valor de y e para cada valor de x, ele vai calcular o valor do pixel na posição x e y. Aí, aqui, eu faço algumas conversões, porque o plano que eu estou trabalhando no plano complexo, né? Para calcular o fractal, ele tem um limite que eu defini aqui em cima, não lembro quanto que é, que é até 2, né? De limite. E 2 nos eixos, né? Então, vai no real até 2 e no imaginário até 2. Então, eu faço umas conversões aqui para calcular a conversão entre a imagem, que vai, por exemplo, de 1 até 0.024, uma coordenada, de 1 até 0.024 na outra coordenada, que é a posição de cada pixel, eu faço a conversão de volta para isso para o plano imaginário, né? E aí, eu mando calcular, usando essa função mando o pixel, o valor do x e do y, que é a versão, que é a posição no mapa, né? Desculpa, aqui que eu faço a conversão, né? Lá, eu só calculei o fator e o tamanho. Então, aqui, eu faço a conversão, né? Do plano da figura para o plano imaginário. E aí, eu faço um ajuste aqui nas coordenadas. De novo, né? Eu limito para ficar naquela região interessante lá que eu queria. Então, se eu tivesse uma figura que aumentasse a resolução dela, ela, se eu fizesse a tradução simplesmente direta, né? Das coordenadas, e ela ia começar a mostrar outras partes da figura. E aqui, eu faço um ajuste para forçar que ela fique sempre naquela posição, a parte que tem coisas interessantes para ver. Dependendo da área que você pegar, fica um negócio, sei lá, um borrão só preto, você não consegue ver nada. E aí, aqui, a gente calcula efetivamente qual que é o valor daquela posição. Só para lembrar, como é que a gente faz uma figura desse tipo computacionalmente? A gente pega um número complexo. Qualquer. A gente eleva o quadrado e, eventualmente, em alguns casos, a gente ia ter só uma constante aqui, né? Aqui, eu estou somando zero, então, não faz diferença nenhuma. Então, você pega aquele número e leva ao quadrado. E aí, você vê se ele estourou, né? O que eu quero dizer que estourou é se ele foi para infinito ou não. Como a gente não pode ficar rodando ao quadrado e parar e falar, ah, não, está indo para o infinito, não está, e não sabe exatamente o que está acontecendo, eu defino um limite aqui para dizer, olha, passou desse ponto, para mim, é infinito, né? é o B ou alto aqui. Quando eu vou parar a minha execução e assumir que esse número vai para o infinito conforme eu vou colocando ele ao quadrado. A graça de fazer isso no plano complexo é que tem algumas, é que tem alguns números complexos e tem um comportamento muito divertido, né? Você tem as raízes dentro da unidade, por exemplo, que elas ficam girando quando você vai elevando elas, né? Várias potências, elas ficam girando no círculo da unidade, assim, sem parar. Tem outras que, rapidamente, elas fogem de qualquer limite que você colocou, conforme você vai colocar no quadrado. E tem outras que não, outras vão ficar girando e duas, três, quatro interações, elas explodem ou não explodem, elas vão ficando ali numa região, né? E o número de interações que você faz, o número de vezes que você eleva ao quadrado é basicamente a cor que você vai colocar ali dentro. Então, a gente está acostumado a ver fractal tudo colorido e tal, esse que eu gerei é tudo colorido e tal, mas, na verdade, talvez a melhor maneira de se representar seria usando uma figura tons de cinza, né? Porque o que a gente está transformando em cores nada mais é do que um número entre zero e o número máximo de interações que você decidiu fazer ou que ele estoura, né? Ou o limite que você estabeleceu. Então, talvez uma figura preto e branco represente melhor o que a gente está fazendo. Então, vamos dar uma olhada nessa função. Ela recebe um inteiro que... a iteração inicial, Então, esse cara aqui está fazendo um papel de acumulador. A gente já vai entender para que ele serve. Recebe um complex double e aqui eu estou usando um tipo numérico que eu, pelo menos, ainda não tinha mostrado para vocês que eu fiz o import aqui em cima. Import data complex. O complex é um tipo numérico que já vem com o Haskell, só que aí você tem que definir também qual que é a... qual que é o número que você quer usar por baixo, por exemplo, você pode ter um complexo que é representado usando doubles, você pode ter um complexo que é representado usando floats, por exemplo, aí você pode escolher a precisão que você quer. Então, é um tipo paramétrico que representa números complexos. E ele vem com algumas operações interessantes. Por exemplo, para você criar um número complexo, você pode criar desse jeito, dois pontos mais. Então, essa aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária. E ele também permite que você faça multiplicação, soma, lê um número como qualquer outro que não rasca. Por acaso, ele não participa da classe EC. Essa é uma coisa interessante. Então, no início do curso, alguns de vocês me perguntaram, professor, por que que o número não participa da classe EC? Eu posso comparar o número por igualdade? E aí, eu lembro que um de vocês até levantou, ah, não, complexos a gente não pode comparar por igualdade. Na verdade, por igualdade, não. Não pode comparar por ordem, né? Eu estou falando besteira. Volta tudo que eu falei. O complexo não pode ser comparado por ordem, não tem uma ordem definida, entre dois números complexos. Você não pode falar que um é menor do que o outro. Você pode falar que eles são iguais, né? Eu estava falando besteira. Então, o complexo, ele não participa da classe ORD. Assim como o número não participa da classe ORD. Por quê? Porque o complexo é um número. Então, nem todos os números são comparáveis por menor ou maior, né? Então, é a primeira vez de estar usando esse cara aqui. Então, ele recebe o valor do C, né? O C é simplesmente uma constante aqui que eu vou usar para ficar somando, que a gente inicializa ela com zero, e o número que é o Z, que é basicamente o número que eu vou ficar fazendo ao quadrado sem parar. Bom, e aí ele devolve o inteiro. O que é esse inteiro? É o número de iterações que ele girou ou até ele explodir, eu assumo que foi para infinito, né? Quando ele passa desse meio alt, que está definido como quatro, ou estourou o número de iterações máximas que eu defini como sendo o máximo. E aí, olha como ele funciona. Esse cara, ele chama recursivamente passando iter mais um. Então, essa variável iter é, na verdade, uma acumuladora. Uma variável acumuladora que vai contando qual a iteração eu estou rodando. Então, a primeira vez que eu chamo, eu chamo com um, porque eu estou na primeira iteração. Aí, a próxima chamada recursiva, iter mais um, iter mais dois, tal, 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 e aí, ele pega e faz a conta aqui, z ao quadrado mais a constante c, né? Passando a constante c com um parâmetro aqui, para que ela seja só repassada, né? Então, esse cara aqui, o iter, conta qual a iteração eu estou, o c é só uma constante que vai sendo repassada e vai sendo somada, e o z é o número ao quadrado mais c, que vai sendo passado de iteração para iteração. quando estourar o número de iterações ou estourar o bailout, aí eu pego o número de iterações atual e pego o resto da divisão por número de cores. Então, aqui, onde eu faço a roubadinha para colorir algo que, na verdade, deveria ser tons de cinza, né? De 0 a 255 tons de cinza, por exemplo. Eu defini 256 cores. E essas 256 cores, elas são determinadas, então, eu criei aqui uma lista de cores usando uma conta meio... De onde você tirou esses números aqui para fazer essa lista de cores? Ah, eu fui chutando até ficar bonitinho. Basicamente foi assim, né? É totalmente arbitrário essa lista de cores. Você poderia, por exemplo, fazer um tons de cinza, você poderia fazer um negócio indo, por exemplo, de azul até vermelho, você poderia fazer o que você quisesse aqui. Esses números que eu coloquei aqui, então, eu gero uma lista de cores com N cores, 256 cores, usando essa função cor. Essa função generate, de novo, eu estou usando uma coisa que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Na verdade, eu mostrei sim o vector, eu já tinha mostrado em uma aula anterior. O vector é uma estrutura de dados que tem no rasgo, você pode fazer import, está aqui, data vector, que oferece indexação em tempo constante. Ao contrário de listas que tem o custo proporcional ao tamanho, esse vector tem tempo constante para indexação. Então, essa função generate, ela recebe uma função e recebe um número. E aí, para cada um dos números de 1 até esse máximo, ele vai chamar essa função passando com o parâmetro. Ele vai chamar a função cori com 1, com 2, com 3, com 4, até 256. E aqui, eu creio simplesmente uma cor que é representada para esse RGB. O R de I é basicamente 255, menos I vezes 2, módulo de 256. O I é de uma outra conta, outra conta aqui, então, números arbitrários. Se eu trocar esses números aqui, as cores vão ficar um pouco diferentes, essa aqui foi uma que deu um resultado interessante, tá? Completamente arbitrário. Poderia ser um tom de cinza? Poderia, seria a mesma coisa. Beleza, voltando aqui tudo isso. Então, eu calculo uma lista com todos os pixels que eu quero. Esses pixels são devolvidos com uma lista de RGB. Essa lista de RGB chega aqui, pro serializa aqui, roda e coloca no arquivo. Então, feito tudo isso, na hora que eu rodo o meu código aqui, então, vamos dizer 512 aqui, ele roda e gera a figura que se eu abrir aqui, agora está com uma resolução um pouquinho menor, mas está lá. Beleza. Explicado mais ou menos como funciona esse cara que gera o fractal, vamos dar uma olhada em algumas coisas que estão acontecendo aqui quando roda esse cara. Primeiro, eu quero ter uma ideia de quanto tempo leva para executar esse cara. Então, tipicamente, eu poderia rodar isso aqui, time, normalmente vem com sugestão profissional, outro dia eu vi um aluno falando que não tinha time, enfim, ele estava se enganando. Eu rodo esse cara aqui, ele vai me falar, ó, levou 1.8. Qual que é a diferença desses valores aqui, né? Esse cara aqui é o tempo que você realmente ficou esperando para executar, esse cara é o tempo que ele levou usando o seu programa em cima da CPU, efetivamente, rodando o seu programa e esse cara aqui é o tempo que ficou esperando alguma coisa separacional, por exemplo, você mandou ele escrevendo o disco, você ficou esperando o disco, você mandou ler de um socket de rede, ele ficou esperando um socket de rede, enfim, você não estava usando o processador efetivamente. Então, a gente tem aqui, basicamente, quase o tempo todo ele ficou usando o processador e calculando. Beleza. Só que aqui o que acontece é o seguinte, deixa eu limpar aqui e rodar de novo. rodou em 1.817, 1.9, 1.8 de novo, 1.8 de novo, como está dando variação aqui na segunda casa decimal. Como eu posso dizer quanto tempo leva esse programa? Normalmente, o que as pessoas fazem? Normalmente, as pessoas chegam, roda esse programa aqui, um número mágico de vezes, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, pegam a média, calculam o desvio padrão e botam ali num artigo, num paper, num relatório, enfim. Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque quando você coloca a média de desvio padrão, você só tem uma ideia de, se o desvio padrão for muito pequeno, que a média está representando mais ou menos o comportamento esperado do programa. Mas se o desvio for mais ou menos grande, você não tem ideia nenhuma sobre o que esperar quando você rodar o programa. Então, quando as pessoas que são mais sérias calculam o tempo de execução de um programa, elas não te dão só a média, elas te dão a média, eventualmente, uma agressão linear em cima da média, em cima de várias execuções, do tempo que seria o tempo esperado, eles te dão intervalo de confiança, eles calculam, por exemplo, a curva de distribuição de probabilidade de como a média se distribui e tudo mais, enfim. Só que isso tudo é muito chato de se fazer. Felizmente, existe um pacote que faz isso para a gente no Haskell para calcular tempos assim, né? Então, eu já deixei meio pronto aqui para não gastar tempo com isso. que chama, eu vou ver esse bench.error aqui. Deixa eu só comentar as partes que não me interessam por enquanto, depois a gente volta a falar delas. Tá. Esse cara aqui, ele faz o seguinte, ele está dentro do pacote Criterion, então, se eu for lá no meu cabal, depois vou colocar esses códigos como sempre lá para vocês darem uma olhada mais tarde. Se eu for lá no cabal, eu criei esse outro executável aqui, chamado Bench. Ele é executado com o A3, Thread, todas as opções para fazer desempenho e eu adicionei ele aqui no pacote Criterion. Criterion é o singular de Criterion em inglês, de Criterion em inglês, né? Então, esse cara aqui é o pacote que vai fazer o que a gente precisa. Então, você importa lá o Criterion.main e ele te dá uma função main padrão. Você só tem que passar para ele uma lista dos benchmarks que você quer rodar. Que benchmarks que eu quero rodar? Bom, eu vou criar um grupo de benchmarks aqui que é chamado de sequencial fractal aqui e ele vai ter só esse benchmark aqui por enquanto. Ele vai chamar a função run fractal na resolução que eu defini aqui como sendo 512. Então, se a gente vier aqui, ele vai chamar essa função aqui passando 512 como parâmetro e ele usa essa funçãozinha NF-IO. NF é de normal forma, é forma normal. Lembram que na aula de avaliação preguiçosa a gente falou sobre a forma normal, sobre a forma normal fraca só na cabeça e tudo mais? Por que que eu estou forçando a forma normal ainda mais de I.O.? Porque esse cara aqui imprime, ele escreve no disco um arquivo, então tem que ser uma forma normal de I.O. Tem a versão também se não fosse I.O., existe também a função WHMF, weak head normal form se fosse uma função pura. Por que que eu tenho que forçar a forma normal em cima desse cara? Porque senão ele vai falar ok, muito bem, eu calculei o seu fractal e não fez nada. Ele poderia fazer isso. E não é que a gente quer, a gente quer forçar, porque a gente quer calcular quanto tempo leva para calcular o fractal e escrever o arquivo. Então, o que eu estou fazendo aqui é força a execução desse cara e eu quero medir o tempo disso. Então, eu vou rodar esse cara aqui, então stack, exec, o executável que eu quero rodar é esse cara aqui, é o bench, notem que eu tenho três executáveis nesse projeto. O fractal sequencial, o fractal paralelo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o bench, que é o cara que faz isso que a gente precisa. Então, stack, exec, bench, e aí eu posso passar como parâmetro um output, eu não lembro exatamente como é que é o formato output, deixa eu procurar aqui rapidinho na internet, criterium Haskell, cadê? Tá aqui. Acho que é mais fácil compartilhar a tela toda e você já vê em tudo o que está acontecendo, né? Peraí. Deixa eu parar aqui. pronto. Agora vocês veem a tela inteira, fica mais fácil. Então, eu estava procurando o criterion, tá aqui, né? Eu busquei no Google Haskell criterion, cheguei na página do pacote, e aí aqui deve ter a documentação, uma documentação na página é bem melhor. Deixa eu achar aqui. Cadê a página? Tá aqui. Cadê? Tutorial aqui, deve estar na primeira parte. Tá, aqui ele está falando do WeChat normal form que eu falei para vocês, tá aqui. Output, é só o menos-output e o arquivo HTML que eu quero gerar. Muito bem. Então, menos-output, vou chamar aqui de sequencial.html. E vamos pôr esse cara para rodar. O que ele vai fazer? Ele vai rodar o código que a gente acabou de fazer, deixa eu deixar rodando enquanto eu falo, e ele vai decidir quantas vezes são necessários rodar esse código para conseguir oferecer um, primeiro, uma média que faça sentido, um intervalo de confiança que não seja extremamente grande e algumas outras informações. Então, qual que é a vantagem de usar uma ferramenta desse tipo quando você estiver medindo o tempo de qualquer coisa? A vantagem é que você não precisa se preocupar se você está fazendo o teste estatístico corretamente, em particular, ele usa um método chamado Bootstrapping. Eu vou colocar um vídeo na página da disciplina sobre esse método Bootstrapping depois também. que não exige que para a gente poder calcular intervalo de confiança ele não exige que a gente saiba a distribuição dos dados, e a gente não sabe a distribuição, a gente está testando uma função que a gente não sabe exatamente qual que é a distribuição. Eu vou parar aqui porque eu esqueci de compilar, ele está rodando o código antigo que está calculando o paralelo também. Então, deixa eu compilar de novo o que eu tinha esquecido. Tá bom? Agora sim. Então, com essa ferramenta a gente não precisa ficar se preocupando em achar a distribuição, nem sempre é tão fácil achar a distribuição, ele curta tudo isso para a gente. E o melhor de tudo, ele quando não tem certeza do que está acontecendo, se ele acha que os números são muito esquisitos, ele te avisa, para que ele fale, olha, você precisa dar uma olhada um pouco melhor. Mas só dele calcular automaticamente o número de experimentos que ele tem que pegar, o número de samples, já ajuda. Então, vamos abrir aqui o arquivo que a gente criou. Está aqui o arquivo que a gente criou usando o sequencial. Então, olha só o que ele mostra para a gente. Como a gente só tem um benchmark que a gente está rodando, ele está mostrando aqui só esse benchmark. E ele está falando aqui para a gente, o tempo médio de execução dele é 1.45. Ele até mostra aqui uma barrinha com intervalo de confiança. Vamos ver que informações ele traz para a gente. Isso tudo aqui é aqueles HTMLs ativos, então você pode passar o mouse e ver o que está acontecendo. A densidade de probabilidade que ele calculou para esse intervalo tem essa carinha aqui. Então, está aparecendo até uma... parece o início de uma normal, mas não é. E a média está caindo bem aqui. Ele mostra que não está a média. Outra coisa que ele calcula para a gente é isso aqui. Então, ele pegou, rodou uma vez e levou 1.46. Aí ele pegou e rodou em sequência duas vezes, levou 2.91. Depois ele pegou e rodou em sequência três vezes, rodou em 4.34. Depois ele rodou em sequência quatro vezes, rodou aqui. O que ele faz com esses pontos? Ele bota esses pontos aqui no plano e ele faz uma regressão linear. Ele fez aqui a regressão linear, está aqui a reta da regressão linear, e a gente vê que ela está encaixando direitinho nos pontos que ele mediu. Isso significa que aqui a gente vai ter um bom encaixe. Então, vamos ver os números aqui. Ele calculou que a estimativa de tempo para rodar o nosso programa aqui é 1.43 segundos. Isso usando a regressão linear. Ele calculou também o upper bound e lower bound usando intervalo de confiança, usando bootstrapping, com um nível de confiança de 95%. Então, vai de 1.41 até 1.45. E a reta que ele calculou aqui, usando métodos mínimos quadrados, está com fitness de 1, o erro deve estar dando aqui nas casas decimais mais para lá. Então, o fit é bem bom. Já a média da execução está caindo em 1.45. E o lower bound e upper bound de 1.44 em 1.45. Aqui está o intervalo de confiança. E, finalmente, aqui está o desvio padrão que está falando em 8.14 milissegundos e tudo mais. Qual que é a parte interessante disso? Eu não precisei determinar o número de amostras, ele calculou sozinho o número de amostras e executou o número que ele achou razoável para calcular esses valores. Eu não preciso ficar me preocupando em implementar bootstrapping para as minhas amostras e indo atrás. Então, é bem legal. É mais legal ainda quando a gente coloca vários benchmarks diferentes juntos que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos voltar para o código que está aqui e eu vou passar para a versão paralelizada desse fractal. A implementação é basicamente a mesma que a gente tinha antes. Você pode olhar aqui e não tem nada muito diferente. A diferença mesmo que acontece é aqui, nessa parte do código. Nessa parte do código, deixa eu diminuir a janela e botar o chat aqui do lado para ver se alguém fala alguma coisa. Essa parte do código é praticamente igual, mas ela faz umas coisinhas diferentes. Primeiro, aqui a gente está usando uma outra maneira de paralelizar o código que não é eval monad que a gente viu antes e nem aquela outra maneira com mvars e forkyo. Essa maneira aqui, ela é baseada num negócio chamado ivars. O que é uma ivar? Ele usa uma outra monad chamada parmonad. Ela funciona de maneira praticamente igual a eval monad que a gente tinha visto antes. Qual que é a diferença? eval monad é muito fácil a gente tropeçar e errar como se usa a eval monad porque quando a gente passa como parâmetro alguma coisa para dentro dela a gente tem que garantir no nosso código que aquilo que está sendo passado para dentro ainda não foi executado ou seja, é uma expressão lazy que não foi executada ainda e mais ainda que no nosso código mais adiante a gente não vá usar aquela aquela expressão porque senão ele vai ser calculado no thread principal e não dentro da eval monad se não der tempo então é muito propenso a erros essa foi por muito tempo as que eu mostrei para vocês foi por muito tempo a única maneira de fazer paralelismo em Rasco até que chegou um cara chamado Simon Marlowe inclusive é o cara que escreveu o livro que fala o paralelismo que a gente referência na disciplina e ele criou uma outra maneira de fazer paralelismo que ele chamou de parmonade de paralelismo qual que é a ideia desse cara do parmonade a ideia é que você não precisa ter essa esse controle do que foi avaliado ou não ele vai pegar o que está ali dentro né da que você passou e ele vai avaliar o que está ali dentro até a forma normal se já tivesse avaliado tudo bem não tem problema mas se não tiver avaliado ele vai avaliar isso e vai rodar isso em paralelo então vamos dar uma olhadinha como isso funciona para comunicar entre as parmonades a gente usa uma variável que é parecida com a mvar mas ela chama aivar né então eu crio aqui um monte de aivars e ele usa esse número nchunks aqui né de onde vem esse nchunks nossa função main agora não recebe mais só a resolução da figura que a gente quer criar ela recebe em quantos pedaços eu quero quebrar a minha a minha o meu cálculo o cálculo da minha figura e ele vai dividir o cálculo nesse número de tarefas então o que eu estou fazendo aqui é eu estou criando uma variável de comunicação para cada uma dessas tarefas você pode pensar como se fossem threads não são bem threads por baixo dos panos mas pode pensar como se fossem threads então ele vai criar esses caras aqui aí depois o que ele faz é o seguinte ele vai falar olha pega essas variáveis de comunicação e pega aqui o cs o cs basicamente é a divisão do número de colunas então se a minha figura ela tinha 512 colunas e eu quero rodar com dois threads eu vou dar 256 colunas para um calcular 256 colunas para o outro calcular se eu tenho 512 colunas e eu quero quatro threads então eu vou mandar 128 para cada um é o que ele faz aqui o step é basicamente o tamanho da figura dividido pelo número de threads que eu estou usando o chunks aqui é o l mais 1 que é o que ele recebe com o parâmetro então é l mais 1 l mais step que é o número de colunas que eu estou trabalhando e o próximo é uma chamada recursiva de l mais step então o primeiro vai de 1 até sei lá estou dividido em 4 então vai de 1 até 128 depois o próximo 129 até 256 e por aí vai então ele vai fazendo a divisão em colunas para que eu uso essa divisão em colunas porque aqui embaixo então aqui tem os fatores que é igual ao outro aqui a gente está ao outro lado tem um cara que calcula aqui a paleta também então dado um x ele pega o valor da paleta naquela posição daquele pixel que é igual mas eu tenho essa função fractal aqui que recebe quantos ela recebe o o a função pixel que eu vou usar para calcular o tamanho da figura e de qual coluna até qual coluna ele vai calcular então basicamente aqui a função pixel x y o y vai de f até p então de qual coluna até qual coluna e o x vai de 0 até size menos 1 então isso aqui continua igual e aí aqui eu crio uma função com aplicação parcial fractal de px e s z porque a função px ela é fixa não vai mudar nunca e s z também é fixa aqui que é o o tamanho da figura que eu recebi com o parâmetro eu faço o uncurry o que que é o uncurry o uncurry pega uma função até essa função fractal ela recebia esses parâmetros essa função e mais três parâmetros e devolve uma lista de RGB eu apliquei o primeiro apliquei o segundo e aí agora tem uma função que recebe dois parâmetros e devolve um RGB quando eu faço o uncurry de uma função ele devolve como resposta uma função que recebe uma tupla nesse caso dos dois inteiros então eu transformei essa função que era uma função com dois parâmetros para uma lista uma função recebe só um parâmetro que é uma tupla com dois valores tem o contrário também que é a função curry que dada uma função que recebe uma tupla te devolve uma função que recebe dois ou três ou quantos parâmetros foi ok aí eu uso essa função aqui dentro dessa linha vamos dar uma olhadinha como essa linha está funcionando eu faço um zip dos iVars com a CS que são os limites ali que eu estou trabalhando e aí eu faço um map dessa lista aqui em cima dessa função dessa lambda essa lambda vai receber uma tupla que é a tupla que eu criei aqui com esse zip a primeira posição tem um iVar a segunda posição tem ali um dos CS um C e eu vou fazer um put iVar fracfun de C usando um fork aqui ele vai criar uma nova execução em paralela fazendo um fork e vai colocar dentro desse cara do resultado usando o put dentro da iVar o resultado do cálculo de fracfun passando com o parâmetro C fracfun cai aqui que cai aqui e calcula todos os pontos que a gente queria então isso aqui é um map porque map m map m porque aqui eu estou dentro de uma monade da monade par de paralelismo então se eu rodasse esse cara só com o map eu ia ter uma lista de um monte de pars e não é isso que eu quero eu quero uma par com todos os resultados dentro então eu faço map m e underscore simplesmente porque eu estou querendo me informar que eu estou interessado nessa execução toda pelo efeito colateral mas o resultado efetivamente eu não me importo estou interessado no efeito colateral e aí finalmente eu tenho um outro map m agora sem underscore porque eu estou interessado no resultado que chamou um get nos iVars em cada um dos iVars que eu tinha criado aqui em cima isso tudo está dentro de um run par do que vai rodar isso tudo aqui em paralelo e eu recebo como resposta uma lista de lista de RGB e aí esse cara aqui eu serializo esse cara tudo de novo do jeito que eu tinha feito antes tá então vamos dar uma olhada nesse cara rodando então eu acho que eu não mudei nada no código mas não custa recompilar vai que eu mudei alguma coisa sem querer então stack exec fractal p e aí ele recebe como parâmetro o tamanho da figura né a gente está usando aqui esse 12 e o número de threads que eu quero usar então vamos começar com um thread só ou seja não vai ter paralelo a hora que eu roda esse cara ele rodou aqui disse que gerou vamos só ver essa figura se está gerando direitinho escreve o mesmo nome de arquivo tá lá a figura que a gente queria beleza então vamos ver quanto tempo leva esse cara ainda no método aqui manual então leva ali 2.74 2.053 então vejam que tem uma certa variação ali também no tempo de execução desse cara beleza e se eu rodar agora com dois threads caiu para 1.7 parece bom mas ainda a gente não está tendo um paralelo estou com dois threads esperaria cair sei lá para perto de um segundo mas ainda estou muito próximo de dois então vamos botar aqui sei lá quatro threads melhorou um pouquinho mais legal só que agora vou botar oito threads e aqui eu já estou fazendo oversubscription da minha máquina porque a minha máquina ela só tem na verdade dois cores de verdade e quatro virtuais então de verdade mesmo ela só está rodando dois threads por vez isso não explica porque que quando eu passei de dois para quatro eu consegui aqui ganhar algum tempo de execução isso é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho que pode estar acontecendo mas agora que eu fui para oito vamos ver o que acontece baixou mais ainda vamos tentar ver o que está acontecendo nesse código então para ver o que está acontecendo eu vou rodar esse código aqui agora assim o time e eu vou rodar com esse parâmetro rts menos ls na aula de paralelismo a gente falou sobre esse parâmetro mais rts é para dizer eu quero passar um parâmetro para o runtime system para o sistema de execução do Haskell e menos ls quer dizer que eu quero informações de execução ele vai gerar um arquivo com os eventos de execução então vamos começar primeiro com um thread para ver qual que é a cara disso então vou rodar rodou e ele criou esse arquivo aqui fractalp eventlog esse arquivo é um arquivo binário se eu tentar abrir ele aqui a gente não vai conseguir ver grande coisa mas eu posso usar ele usando o thread scope aliás teve até uma pergunta ontem de alguém que estava tentando instalar o thread scope estava tendo um pouco de dificuldade então thread scope fractalp event log vamos abrir esse cara aqui olha só o que ele está mostrando aqui para a gente esse gráfico aqui ele mostra aqui na parte de cima as atividades do seu programa então eu comecei executando então cada linha dessa cada linha pontilhada dessa ela indica um core executando então na minha máquina ele tem quatro virtuais então seria um dois três e quatro então só usou um core mesmo porque a gente mandou rodar num thread só e esse thread ficou quase que o tempo todo ali trabalhando quase 100% o tempo inteiro tem umas quedinhas aqui então por exemplo aqui tem umas quedinhas aqui e aí a gente consegue ver que é por causa de garbage collection ou seja, ele estava liberando memória que não era mais necessária então esses laranjas aqui são garbage collection e aqui no final tem uma boa parte de garbage collection mas basicamente é a parte que ele está escrevendo as coisas para o disco então a gente tem uma coisa bem intermitente aqui mas a parte que interessa que é a parte de execução ele usou legal um core só que foi o que eu te pedi ele usou praticamente 100% o tempo inteiro tá beleza vamos agora então rodar de novo mas agora com dois threads vou rodar com dois threads legal feito ele disse que abriu que gerou vamos abrir aqui tá aqui a execução com dois threads olha só o que a gente começa a ver aqui então no início dois processadores estavam trabalhando né, olha esse e esse estavam quase 100% até aqui chegou aqui esse cara aqui de cima parou de trabalhar até o final e só esse outro ficou trabalhando até o final e a gente vê que tem umas coletas de lixo perdidas aqui no meio mas o problema é que mesmo tendo falado para ele rodar em paralelo o tempo inteiro em dois threads ele só rodou em um e aí se você for ver esse cara aqui tá no tempo vamos dar um zoom aqui mais ou menos 0,35 ali vai 0,4 vai redondando ele parou de ser paralelizado e todo o resto do tempo ele rodou até ali um segundo e 40 mais ou menos ele ficou num num thread só por que que isso tá acontecendo então isso aqui tá acontecendo porque quando a gente calcula fractal tem algumas regiões da figura deixa eu abrir a figura pra explicar acho que é mais fácil tem algumas regiões da figura que estouram muito rapidamente então por exemplo essas regiões vermelhas aqui são regiões que a hora que eu tô fazendo o número de interações o valor representado ali pra essa região o número complexo quando elevado ao quadrado ele vai pra infinito muito rapidamente e aí acaba muito rápido a execução já essas outras regiões aqui que são mais escuras elas você tem que ficar rodando 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 e você para de rodar porque estourou o número de interações ou ou porque é o número de interações muito alto ele não estoura tão rápido aqui sei lá 3, 4 interações você estourou aqui 255 interações pra estourar então pra calcular esses pixels que são mais escuros que estão nesse azul escuro aqui nessa figura leva mais tempo então o cálculo tá desbalanceado porque se eu passar uma reta bem aqui no meio da figura se você olhar pelo lado esquerdo tem a área de pixels azuis escuros é bem menor do que do lado direito então o que está acontecendo basicamente é que um thread está recebendo mais o número de colunas é igual mas ele está fazendo mais trabalho do que o outro a gente está tendo um desbalanceamento de carga né isso aqui é um problema muito comum quando você está fazendo programação paralela você ter tipo esse tipo de desbalanceamento de carga e aí tipicamente que a gente faz é a gente faz oversubscription do processador ou seja a gente divide mais tarefas do que o processador consegue executar porque com isso a gente espera compensar o desbalanceamento como a gente dividiu as fatias em fatias mais estreitas se houver qualquer desbalanceamento ele vai ser menor do que a gente dividir por exemplo em duas fatias igual a gente fez agora então vamos rodar de novo agora com mais fatias vamos rodar de novo esse cara agora por exemplo oito fatias e vamos ver o que acontece então rodou beleza ele gerou deixa eu fechar o track scope e rodar de novo tá aqui o track scope então olha só agora a gente só tem a gente continua tendo só quatro processadores né quatro cores para rodar apesar de a gente ter criado oito tarefas mas olha só agora o comportamento a gente avançou o desbalanceamento bem aqui para frente só que no 0.7 segundo que só tem um core trabalhando e aí é só um core porque ele está escrevendo para o disco a gente poderia fazer o IO em paralelo mas o nosso código não está fazendo isso ele está fazendo o cálculo em paralelo então só tem um momentinho aqui bem curto que só tem um thread trabalhando um momentinho curto aqui também que tem dois um que tem três e aqui o tempo inteiro tem quatro trabalhando que é o limite da nossa máquina e aí a pergunta é até onde vai isso porque criar um thread novo a gente pode criar aqui botando um número cada vez maior mas quando que criar mais threads para fazer uma divisão vai passar a ser mais caro do que a gente deixar do jeito que está então por exemplo eu posso botar 16 aqui e provavelmente a gente vai ver uma figura um pouco melhor então se eu olhar o Threadscope agora a gente tem esse comportamento deixa eu pegar o outro aqui os dois estão mostrando a figura inteira aqui deixa eu tentar botar aqui pronto esse cara aqui tem um comportamento aliás que foi um aliás o melhor né esse aqui é o que um 16 ensina vai ter um comportamento melhor né mais para adiante ele continua ainda mais paralelo até quando que vai isso né até quando que melhora isso então o Threadscope serve para mostrar para a gente esse tipo de coisa desbalanceamento de carga agora ele não ajuda a gente muito bem a escolher qual é o valor que a gente vai colocar aqui para isso a gente precisa ter um teste estatístico mais rigoroso né que o Criterion vai dar para a gente e ele precisa a gente precisa automatizar esse número de de Threads que a gente vai usar para comparar entre eles então a gente volta aqui para o arquivo Bench que eu estava usando antes e aí eu criei aqui o outro Bench Group aqui um Benchmark Group que é o Parfrak o que que esse cara faz como é que ele funciona para esse grupo de Benchmarks eu quero calcular várias configurações diferentes da versão paralela como é que eu vou fazer isso eu vou criar uma função aqui que basicamente é a função que eu já tinha antes para a versão sequencial né Bench nome do Benchmark e a chamada aqui forçando para a forma normal do Run Fractal Has esse aqui é a versão sequencial né eu fiz o import dos dois qualificados então o sequencial é S e o paralelo com o P esse cara roda a versão sequencial e esse cara aqui eu vou criar usando essa list comprehension e essa função make ParallelBench passando um I um Benchmark né qual que vai ser a cara do Benchmark vai ser o Benchmark vou chamar ele Parallel Fract mais o número né que é o N que ele recebeu como parâmetro e ele vai ser simplesmente chama a função que roda em paralelo passando como parâmetro a resolução que a gente definiu aqui 512 para ser igual ao sequencial e o N que é o número de tarefas que eu quero criar né e o N é um parâmetro dessa função essa função vai ser chamada para 1 para 2 para 4 para 8 para 16 32 64 128 tarefas diferentes e aí a hora que a gente rodar isso a gente vai ter uma ideia de quanto tempo leva para cada um desses números de tarefa ah por que que você não está fazendo de 1 até 128 de 1 em 1 e se você está fazendo potências de 2 desse jeito bom leva um tempo para rodar né então o que a gente pode fazer aqui é um esquema talvez um pouco mais elaborado de fazer uma busca binária pelo valor ótimo e esse valor ótimo ele varia de máquina para máquina pode ser que o valor ótimo na minha máquina não seja nenhuma dessas potências de 2 pode ser que seja sei lá 25 e eu não estou testando aqui mas a hora que eu olhar os gráficos eu vou conseguir ver o comportamento próximo de qual que está né então depois eu posso pegar 16 e 32 se for o caso e testar todos os números desse intervalo né para poder testar um pouquinho melhor bom feito isso mudei aqui o benchmark vamos recompilar compilou agora eu vou rodar então stack exec bench output vai ser completo com o htmer porque agora eu vou rodar com todos os caras aqui então vamos rodar e aí de novo né o número de amostras o número de vezes que vai rodar e tudo mais ele calcula automaticamente baseado na variação que ele está observando das amostras que ele já coletou né quando você estiver fazendo isso de verdade eu estou fazendo um monte de coisa errada aqui né porque eu tenho um monte de programa rodando o Chrome está rodando eu estou fazendo streaming da minha tela para vocês eu estou conversando com vocês isso tudo causa variações no uso da CPU então isso gera ruído nas medições então se vocês forem medir alguma coisa algum desempenho façam isso numa máquina que só está rodando o seu programa ou se não é impossível rodar só o seu programa faça isso numa máquina onde você consiga ter um certo um certo controle do que está acontecendo fecha tudo que você puder para diminuir o número de ruídos quando eu rodei esse teste antes ele foi bem mais rápido acho que é porque agora meu professor está carregado rodando transmitindo tudo aqui para vocês vou esperar um pouquinho ele já deve acabar conforme vai aumentando também o número de tarefas ele vai ficando bem mais rápido para verificar então por exemplo com 2 aqui ele rodou em 1.3 aqui com 4 ele já rodou em 1 segundo então dá para ver que ele ainda está acelerando então provavelmente 4 não é o melhor vamos ver o resultado para o 8 baixou de 1 segundo então ainda está melhorando vamos ver até onde vai isso aqui uma coisa que eu não comentei essa última linha aqui que ele está dizendo a variância introduzida pelos outliers 19% moderadamente inflada é uma medida de quanto que as estimativas que você está tirando refletem a realidade então se isso aqui tiver ele fala como é que ele fala severamente inflado alguma coisa assim significa que as medições que você está fazendo estão com um tanto ruído introduzido pelos outliers que o intervalo de confiança vai ser muito 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 grande você não vai conseguir calcular algo muito preciso aqui está no moderado então está mais ou menos bom legal então a gente tem aqui o resultado vamos dar uma olhadinha no resultado então completo.html que a gente acabou de gerar está aqui o gráfico que ele gerou então olha só que interessante a versão sequencial que a gente criou ela é mais rápida que a versão paralela que a gente criou com um thread só e é razoável que ela seja mais rápida ela faz menos coisas ela não fica criando aqueles iVars que a gente falou ela não fica fazendo fork então o que a gente está medindo aqui basicamente a diferença desses dois é o quanto a nossa implementação paralela custa mais caro só de overhead então ele está falando aqui 1.6 por outro lado conforme a gente vai aumentando o número de tarefas então para 2 para 4 para 8 para 16 para 2 para 64 a gente vê que o tempo vai caindo e ele mostra aqui também para a gente o intervalo de confiança da média aqui a gente já vai ver daqui a pouquinho mais detalhes desses números e se a gente tivesse virado esse gráfico colocado o eixo vertical na horizontal a gente ia ver que a gente tem uma curva aqui que está começando a subir de novo a gente não calculou para 2.5.6 512 a gente vê que tem uma curva aqui que tem um ponto de mínimo mais ou menos para aqui em 64 tarefas e que começa a aumentar de novo então isso é uma evidência que na minha máquina o melhor número de tarefas isso depende da máquina porque depende do processador que você está usando depende do tanto de memória que você está usando depende de um monte de coisa na minha máquina o melhor ponto aqui para a execução vai estar mais ou menos entre 32 e 128 está nesse intervalo ah eu quero descobrir qual que é o melhor ponto intervalo muito grande 32 e 128 muito bem então vamos testar números desse intervalo a gente gera um outro gráfico como esse e vai olhando até achar o mínimo né vamos olhar nesse caso específico com 64 qual que é a cara então até umas coisas interessantes aqui né por exemplo a distribuição de probabilidade desse cara aqui parece uma mal de ponta cabeça tem umas coisas umas curvas interessantes vamos lá 64 que é o cara que deu o menor tempo de execução a estimativa usando a regressão linear né então lembrando como é que ele faz isso aqui roda uma vez mede o tempo roda duas vezes seguidas mede o tempo roda três vezes seguidas mede o tempo e faz uma regressão linear a gente está tendo aqui um encaixe de 0.999 que é muito bom né e está dando 734 mil segundos considerando o intervalo de confiança está entre 664 e 812 né e a gente tem a média também e o intervalo de confiança da média que está entre 706 e 733 esse intervalo de confiança é com 95% o que isso quer dizer quer dizer que para todas as medições para todas as médias que você tirar do conjunto de execuções 95% delas vai cair nesse intervalo é isso que isso quer dizer e o desvio padrão 16 milissegundos e aí tem aqui também intervalo de confiança do próprio desvio padrão aqui que foi calculado ele está dizendo olha teve uma influência moderada dos outliers de 18% no cálculo do desvio padrão né então tem um desvio ali mas não foi tão grande então desse jeito a gente consegue otimizar o nosso código então quais foram os passos que eu mostrei primeiro eu mostrei aqui o Threadscope Threadscope serve para a gente ver se o nosso processador ele está trabalhando o tempo inteiro isso aqui ó não é nenhum trabalho útil todos estavam parados mas tudo bem porque eles estavam fazendo a coleta de lixo né não é processamento útil mas é processamento necessário por outro lado aqui eu tenho dois processadores parados que não estão fazendo nada por quê? porque eu tenho desequilíbrio de carga no meu no meu programa vamos rodar agora esse cara de novo com 64 que dos testes que a gente fez parece ser o melhor resultado né então vamos rodar esse cara aqui cadê esse aqui com 64 rodou vamos abrir o Threadscope desse cara ela não devia ter sobrescrito o outro né para a gente poder comparar mas de qualquer forma a gente vê que agora ele vai paralelo com dois caras até quase começar a escrever né então ele está avançando essa barreira aqui ela está chegando cada vez mais próximo aqui e aí tem uma outra coisa que é interessante que é chega um momento que não vale mais a pena você empurrar aqui porque o máximo que eu vou conseguir economizar de tempo é esse tempo aqui né é e esse tempo aqui se eu economizar ele todo eu estou falando aqui sei lá parece que é bem pequenininho né deixa eu ver aqui quanto que é isso ó 0,02 mais ou menos segundo eu estou economizando se fosse daqui até aqui né não vale a pena né ficar batendo cabeça para o 0,02 segundo no negócio que leva ali a 0,70 né então se a gente quisesse a gente teria que ver porque que está fazendo um tanto grab de collect aqui né porque que aqui ele está tendo essas quedas de desempenho e tudo mais não adianta a gente ficar otimizando essa parte aqui que não vamos ganhar ganho de coisa por outro lado a gente poderia tentar otimizar essa parte aqui que é a parte que ele está fazendo a entrada e saída que ele está escrevendo o arquivo claramente tem alguma coisa que está segurando o desempenho porque a gente não está usando nenhum único processador né provavelmente é é o disco que está segurando mas a gente poderia usar por exemplo um iolase né que eu não estou usando eu estou usando a versão estrita né porque eu estou usando a escrita estrita eu não estou usando a escrita lazy então aqui seria um lugar que daria para ganhar ali 0,2 segundo mais ou menos e que diminuiria ainda mais o tempo de execução do nosso código tá então quando vocês estiverem fazendo programação paralela seja em Haskell seja em qualquer outro programa usem um perfilador tipo esse um profiler tipo esse né todas as linguagens decentes tem um perfilador tipo esse tem para C tem para C++ tem para Java bom para todas as linguagens que tem paralelismo de verdade né Python não tem paralelismo de verdade eu nunca vi um perfilador bom assim para Python já puxei a na orelha de Python mas usem porque vocês vão encontrar onde que está acontecendo o seu perdi a janela aqui tá aqui vocês vão perceber onde que está acontecendo a perda de desempenho do código de vocês tá legal vocês têm dúvidas bom como sempre eu vou parar aqui a gravação para as pessoas que são mais tímidas poderem falar tá legal